Sejam Sejum, sabe, eu não tô vendo aí, gente Olha o problema ... Alzheimer ... Eu, a ligada não ... Eu tô doigso, né, mano ... O que é isso, velho? ... um bolo, um bolo ... um bolo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. 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 Agora. Agora. Eu estou comendo o que é todo mundo. Estou comendo? Não é ruim. Não é assim, né? Estou comendo. Estou comendo. Estou comendo. Que salve, não? Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. só a próxima não é bom não é bom vai te louco um 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 O louco é um tomo de um tomo, né? Su, oi su, che é da simulado, né? Eu não tenho nada, não tenho nada. Domingo é só Domingo é só Domingo é só Tentou não Tentou não Tentou, retro Como que seus ingens abertos não está na delirável? A denenão está bem Não é só se podendo desolável Tchau, tchau, tchau.